Baby, você me chamas, sempre chamas Tipo, a noite esquece de amanhã Já vandei Amarelo, corrente, cubana Baby, deu no hora em você Porque você acaba com minha marra Com esse jeito doce, tipo, a vana Hoje você passa aqui na casa Só a noite de você na minha cama Esquece o pijama Até porque é menos, eu sei E tudo parece tão belo Um beijo traz a luz toda que espera Eu quero o conto das esforças Demonstrar tudo o que eu fiz E tu me leva, então é sério, baby, pô A vida é um mistério E belo, quero te cantar Uma juntadinha Então fica tranquila Fica tranquila que só tem você na minha gestão Quando você rebola Eu esqueço da minha vida Hoje a noite tá boa Vamos puxar junto e se fuma Então fica tranquila Fica tranquila Fica tranquila Fica tranquila que só tem você na minha gestão Quando você rebola Eu esqueço da minha vida Hoje a noite tá boa Vamos puxar junto e se fuma Então fica tranquila Fica tranquila Me senti mergulhando no mar do sul Também te lembro Sais do vestido azul Que você estava lendo no T Que tinha algo pra dizer mas não sei O que passou na sua cabeça Só fiz tudo como se Essa fosse nossa última vez Como se fosse acabar Mas eu sei também que ultimamente O tempo não tem nos ajudado Me culpa se eu não puder te ver Mas eu não corre pra ter um cúrpê da peça Sei que é saber que eu levo o tempo Tô tão dura pra gente Mas pode ficar tranquila Nesse mar aberto Sou seu navegante Sou corpidante Tipo uma viagem Lugares secretos Sempre tão distantes Fica tranquila Então fica tranquila Baby você me chama Se me chamas Depois de luz que é de Havana O peito não te mora no céu Então fica tranquila Fica tranquila Que só tem você na minha lista Quando você rebola Eu esqueço da minha vida Hoje a noite tá boa Vamos puxar junto e se fuma Então fica tranquila Fica tranquila Então fica tranquila Fica tranquila É isso rapaziada Essa foi a versão acústica Do meu mais novo lançamento Fica tranquila Essa música já tá disponível Em todas as plataformas digitais Lá no seu player preferido Do Spotify Deezer Na Amazon Tem um clipão no YouTube também Que se eu fosse você Corria lá pra ver E é isso Gostaria de agradecer A Nação da Música Pelo convite E a nós Tamo junto Beijo do Magro Tchau 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 Tchau